Música Deputada Mayra Dias destaca ações sociais realizadas no interior do estado A deputada Mayra Dias utilizou a tribuna da Aleã para prestar contas sobre ações realizadas no interior do estado Em Barreirinha, distante 330 quilômetros de Manaus, ocorreu a ação Em Dias, que é organizada pela deputada Mayra em parceria com o governo do estado. O objetivo foi levar diversos serviços à população barreirinhense Nesse fim de semana nós estivemos em Barreirinha, levando atendimento de cidadania, também atendimentos médicos especialistas como na área de ginecologia, dermatologia, urologia, clínico geral, também os exames de PSA, enfim Serviços essenciais para a população no interior, que muitas das vezes a área da saúde é precária Então é muito importante que a gente esteja ali com a população, não só levando os serviços, mas também vendo as demandas E o nosso projeto, a nossa ação Em Dias é justamente para estar mais presente e próximo da população Já em Parintins, a deputada Mayra Dias participou do encerramento da Semana do Bebê onde houve a distribuição de enxovais e cestas básicas às grávidas Segundo a parlamentar, houve ainda incentivo à realização do pré-natal e a amamentação exclusiva até os seis primeiros meses de vida